E aí, K-poppers e durameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com o reaction aí do MV do From's Nine. Então, vamos assistir e aí eu comento. As músicas das meninas normalmente são bem alegres, então eu gosto bastante. E eu não sei muito o que esperar também, porque eu não vi teaser, não vi foto, não vi nada. Então, vai ser total surpresa, mas vamos lá. E foi! Ok. Ai, minha bias. Minha bias é a Siron. Ok. Ai, ela tá linda. Ok. Nossa, certamente não é a vibe feliz que eu tava esperando. É uma vibe mais retrô. Mas tô gostando. Ok, Instagram. Ai, a minha bias. Eita, levantaram a minha bias. Ok. Eita, levantaram a minha bias. Eita. Eita, levantaram a minha bias. Eita, levantaram a minha bias. Gente as girls tão lindas E a Coria tá incrível Ok, levantaram outra girl Help A beauty Nossa, eu não reconheci ela Me fugiu o nome dela Mas ela ficou bem com esse cabelo preto Comprido Ok Eu tô com a impre... Ok Minha filha acabou de me dar um... Eu tô achando que tá bem distribuída a música Posso estar errada Mas tô achando que a distribuição de linhas tá boa Nona, nananana Nona, nananana Feel good Nona, nananana Nona, nananana Eu não me deixo, é My side Diga, minha filha Está a minha filha Um, eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Gente, ok, eu tomei em choque Essa música com certeza se tornou a minha música favorita das girls Tipo, hard e facilmente Não teve nem dificuldade não Help E eu gostava muito, principalmente fã Tô um pouquinho em choque Mas as meninas tão lindas O MV foi ok, não foi nada extraordinário Mas foi bem feito E eu gostei muito, gostei muito de uma forma geral Tô bem surpresa Tô bem surpresa Eu acho que é a melhor música título da carreira delas Pelo menos pra mim até agora Enfim, é isso Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal E a gente se vê em breve Beijo